Em uma das ruas mais movimentadas de São Luís, ergue-se um casarão que se destaca pela fachada toda revestida de azulejos portugueses, além do mirante que os diferencia no conjunto de prédios históricos. O local foi residência do ilustre maranhense Gentil Homem de Almeida Braga. Edificado no século XIX, o Palacete do Canto da Viração, mais conhecido como Palacete Gentil Braga, já possui 195 anos. E em 1976 foi adquirido pela Universidade Federal do Maranhão. Aqui eram realizados saraus, reuniões e festas frequentadas por artistas intelectuais importantes que fizeram parte da história do nosso estado. E após uma reforma, o Palacete Gentil Braga mantém sua proposta de fomentar as artes e volta a abrigar o Departamento de Assuntos Culturais da UFIMA. A gente tem muitos planos para esse prédio, né? Continuar com os nossos projetos e introduzir novos projetos. Esse aqui é o prédio da cultura que a UFIMA está entregando para a classe artística, para os artistas da cidade, para a comunidade acadêmica. Então a nossa intenção é que ele seja essa festa eterna. Além da sede do DAC, o Palacete homenageia o ator, diretor e dramaturgo Aldo Leite, com a inauguração do Cine Teatro, que leva o nome desse importante maranhense. A sala, com 150 lugares e dois pavimentos, está pronta para receber espetáculos de dança, teatro, música e sessões de cinema. Com a reforma, o prédio dispõe de amplos espaços para exposições, como a Galeria Antônio Almeida. Já a sala, João Morrana recebe os ensaios do Coral da UFIMA e oficinas de música. Outro importante espaço é a sala de arquivo e pesquisa José Jagas, que abriga um acervo fotográfico e documental dos projetos de extensão do DAC. O Palacete foi entregue como parte das comemorações dos 51 anos da UFIMA. Comemorando de uma forma brilhante com a inauguração do Palacete Gentil Braga. Uma inauguração esperada por toda a classe cultural e pela comunidade acadêmica. É um espaço para a sociedade maranhense aproveitar bastante. Um espaço propício para a cultura e a gente está muito feliz por isso. A obra foi realizada em parceria com o Instituto Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Essa parceria foi feita justamente no intuito de preservar este imóvel, como estamos fazendo outra parceria em relação ao Palácio Cristo Rei, estamos fazendo em relação ao Fórum Universitário, ao Palácio das Lágrimas e o antigo prédio onde funcionou o senhor. O Palacete Gentil Braga recupera sua importante função de preservar e promover a cultura maranhense. Nesse prédio muitas ações da cultura vão estar acontecendo. Ele vai ser um espaço não só para a mostra dessas culturas, mas também um espaço de formação e de propagação dessa cultura. Então ele tem um cine-teatro maravilhoso, também vai estar sendo utilizado, as galerias reabertas. Ele ficou assim com uma atmosfera mágica, mística, maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto